Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Quando eu leio esse verso, que é parte de uma oração de Davi, onde ele suplica muitas coisas a Deus, eu vejo em Davi um homem submisso, um homem humilde e resignado à vontade de Deus em sua vida. Essa declaração me ensina duas grandes verdades. A primeira é que somente uma pessoa humilde é capaz de submeter a sua vontade à vontade de Deus. Uma pergunta que muitas pessoas sempre me fazem é a seguinte, como eu posso descobrir e compreender a vontade de Deus para a minha vida? Você já se fez essa pergunta? Quando alguém me faz essa pergunta, a minha resposta na maioria das vezes sempre é você vai aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida através do estudo da Bíblia. Deus também revela a sua vontade para a nossa vida através das circunstâncias que enfrentamos ou até mesmo através de conselheiros cristãos. E o interessante é que conseguimos compreender a vontade de Deus através desses diferentes caminhos quando nos entregamos a uma profunda reflexão. São nesses momentos de reflexão e de oração que o Espírito Santo nos impressiona, mostrando-nos o melhor caminho, mostrando-nos a melhor decisão a ser tomada. E a margem de erro para quem tem essa conexão viva com Deus é zero. Portanto, se em sua busca por conhecer qual é a vontade de Deus, Ele conduzir você para uma direção contrária àquela que você desejava ou pensava, não se revolte contra Deus, não o julgue erradamente, mas aceite, porque a vontade de Deus nunca levará você para algum lugar ou alguma situação aonde a sua presença não está. No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 347 e 348, Ellen White escreve que anjos anotam as nossas orações e se elas não partirem de lábios fingidos quando estivermos em risco de errar, mesmo inconscientemente, ou de exercer uma influência que leve outros a errar, nosso anjo da guarda estará ao nosso lado, impulsionando-nos a seguir uma melhor direção. Isso não é maravilhoso? Estarmos seguros de que Deus nos guia? A segunda verdade que aprendemos com essa declaração de Davi é que Deus sempre nos conduz por terreno plano. Em nossa vida cristã, terreno plano não significa ausência de provações e dificuldades. Terreno plano significa sentir a presença de Deus conosco em todas as situações e circunstâncias. Terreno plano significa, mesmo em meio aos buracos dessa vida, mantemos firme a nossa confiança nele e a nossa submissão à sua vontade. Preste atenção nessa incrível citação do livro Caminho a Cristo, páginas 125 e 126. Não há como evitar novas perplexidades no iminente conflito, mas podemos olhar para o que passou, bem como para o que está por vir e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. As provações não serão maiores que as forças dadas a nós para suportá-las. Isso é ser guiado por caminho plano. É a presença de Deus ao nosso lado, concedendo-nos a sua força para suportarmos todas as nossas lutas e todos os nossos desafios. Eu quero convidar você hoje, à semelhança de Davi, dizer Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito por terreno plano. Se é esse o desejo do seu coração e se é essa a sua necessidade hoje, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado Senhor porque o Senhor nos conduz em segurança em todos os momentos da nossa vida e quando com humildade nos colocamos diante da tua presença, quando nos submetemos à soberania que o Senhor exerce sobre a nossa vida e sobre todo o universo, quando com humildade nos submetemos à tua vontade e dizemos seja feita a tua vontade em nossa vida. Pai, grandes coisas acontecem, grandes milagres, grandes transformações. Então, Pai, aprendemos hoje que é muito importante nos submetermos com humildade ao Senhor e entendemos que a tua vontade precisa e necessita ser soberana em nossa vida. Então, ajude-nos através da tua palavra, através da oração e até mesmo através da comunhão que temos que nos submetemos a compreendermos qual é a direção certa e o caminho seguro que o Senhor quer nos conduzir. Pai querido, que não sejamos resistentes, que não sejamos duros para compreendermos qual é o melhor que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Dá-nos essa sensibilidade, Pai, dá-nos essa percepção a cada dia e que através da tua palavra, das circunstâncias, da voz do teu Espírito Santo, nós possamos ser guiados com segurança independente do que estiver acontecendo ao nosso redor. Tome mais uma vez a nossa vida nas tuas mãos hoje. Abençoa-nos, pois nós nos entregamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso sabermos, não é, que o Senhor está à nossa frente sempre. Basta dizermos, Senhor, cumpra em nossa vida a tua vontade. Espero que esse seja o seu desejo hoje e todos os dias da sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe bênçãos, é aquilo que sempre dizemos, deixe abaixo aí os seus pedidos, suas alegrias, necessidades e como é bom podermos todos os dias orar por você, por aquilo que você mais precisa e também se alegrar com as suas vitórias. Com a bênção de Deus, nós nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.